Música Ex-Combat no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Vou conversar com os atletas, alunos do Zé Radiola, Bruno Ramos e William Martins Que foi campeão no absoluto pesado, ganhou o cinturão E ganhou a premiação daqui da Estar Bem, da Age E aí William, tá tranquilo né, campeão absoluto Mais um tiro, vocês estão sempre vindo aqui na faixa preta, vocês estão nominando Todos os campeonatos são bons e a gente tem mais equipe mesmo Porque vai melhorar o Jiu-Jitsu da gente, estamos sempre competindo E o rendimento, vai ficar sempre no alto rendimento E estão sempre ganhando também É o melhor né E aí Bruno, mais uma vitória né Queria agradecer primeiramente a Deus e ao Mestre Zé Obrigado aí mais uma vez por estar cuidando da gente, do jogo da gente Sempre que a gente vai lá está melhorando o nosso jogo E tipo assim, é gratificante e ao mesmo tempo uma evolução para o Jiu-Jitsu da região Ter eventos desse porte aqui a nível brasileiro, certo? Dando cinturão, dando premiação em dinheiro Valorizando tanto a parte do pessoal que está começando Como a parte dos veteranos, do pessoal que já é profissional Então é um incentivo muito grande aos atletas aqui do Nordeste E que aqui tem muitos talentos e faltava competições assim E o professor Sazinho, com parceria com o X-Combat Certo? Está ajudando aí Nesse aspecto de botar competições aí de alto nível aqui no Nordeste Em Fortaleza e no Nordeste Então a gente tem que... É um privilégio para a gente prestigiar os eventos Beleza então, quer agradecer ao patrocinador? Eu gostaria de agradecer a Laika, a Mana Açaí E o meu preparador físico, Eduardo Então, cara, parabéns aí, obrigado por ter vindo Quer agradecer alguém, Bruno? Cara, eu queria agradecer o meu preparador físico, Felipe Medeiros Valeu, Filipinho Queria agradecer também o Gelo do Pato O Açaí Fight Que está daqui de Fortaleza Que está me patrocinando aí, obrigado aí a força A Imprima O Gelo do Pato, já falei O DN Suplementos E Pablo, fisioterapeuta E o Amigo Bicho O Amigo Bicho, hospital veterinário Amigo Bicho Está me dando uma força muito grande O hospital veterinário Amigo Bicho em Natal Então, Bruno, parabéns aí William, parabéns aí Também a Laika Eu e o William somos atletas Laika Os meninos são muito bons os produtos deles Paulo Jesus Campeonato Brasileiro de Luta Profissional Aqui no Ginásio da Fanor Fortaleza, Ceará